Vamos já falar de promoção e de economia. Muito bem, Albeniz, estamos de volta aqui no nosso Feira Livre. Olha, eu falo aqui do bom vizinho do dia a dia, do Rede Mais Supermercados. Sábado é dia de oferta, final de semana é dia de churrasco. Eu já estou sabendo que o Rede Mais está com super ofertas, com super promoção, que o Ari vai trazer a partir de agora para todos os ouvintes. Tudo bem, Ari? Bom dia. Opa, Edmo, tudo bem, graças a Deus. Um grande abraço aí ao Albeniz e a todos que fazem a equipe da Rádio Santa Cruz. E, claro, um bom dia todo especial para você que acompanha o Bom Vizinho, para você que acompanha a Rádio Santa Cruz. Se não baixou o aplicativo do Bom Vizinho, baixa aí, Cash Mais 2.0. Com certeza você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Cruz, agora baixa também o nosso aplicativo, Cash Mais 2.0. Como o Edmo já adiantou, realmente, muita promoção, muito preço baixo, como sempre aqui no Rede Mais. Você quer mais? Venha para o Rede Mais, porque aqui tem promoção todo dia, de domingo a domingo. Inclusive, hoje, destaque para a promoção Mais Churrasco, viu, gente? É a promoção que a gente faz toda sexta e sábado. Carnes com qualidade, variedade, preço baixo. Olha só, colchão mole por apenas R$ 27,99, viu, gente? R$ 27,99 o quilo de colchão mole. Na promoção também, contra filé. Sabe quanto contra filé? R$ 31,99. Preço baixo de verdade, viu, gente? Além das ofertas do Mais Churrasco, nós temos a promoção desse encarte aqui, que está incrível, viu, gente? É o encarte que está bombando. Galinha congelada, R$ 5,98 o quilo. R$ 5,98 o quilo de galinha, viu, gente? Aquela galinha pesada, aquela galinha matriz, aquela galinha grande, que você faz ela torrada. Saborosa demais essa galinha. R$ 5,98 o quilo. Carré suíno, R$ 12,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa, R$ 7,79 o quilo. Queijo mussarela, R$ 28,90 o quilo. Cerveja devassa para o seu final de semana, R$ 2,69 a cerveja devassa. Gente, é promoção, é preço baixo todo dia, de domingo a domingo, é preço baixo aqui no Bom Vizinho. Olha, além da cerveja devassa, nós temos a oferta da cerveja Itaipava Lugnec, aquela garrafinha apenas R$ 2,38. Aí vem a promoção do macarrão, que é R$ 2,38 o pacote. O leite longa vida, o litro R$ 4,28. Creme de leite talaque, R$ 2,69. Leite condensado CCGL, R$ 4,79. Tudo isso e muito mais é hoje. Hoje aqui no Bom Vizinho até as 20 horas. Você que mora nas cidades vizinhas ou aqui no sítio, venha para cá para o Bom Vizinho, porque é bem pertinho. Rede Mais, o Bom Vizinho é bem pertinho de você. Dá tempo para você vir, que hoje a gente vai direto até as 20 horas. Se não tiver tempo de vir economizar hoje, amanhã, domingão, Rede Mais aberta de 7 às 14 horas. Aqui tem estacionamento para o seu carro, muitas vagas, um estacionamento amplo para você, uma loja ampla, com preço baixo, inclusive, gente, com cartão próprio. Além do nosso aplicativo, nós temos o nosso cartão, que é o cartão do Bom Vizinho, o cartão Rede Mais, que parcela suas compras em três vezes sem juros. Quando chegar no Bom Vizinho, não tem o cartão, já faz o cartão da nossa recepção, já aproveita as ofertas e já parcela em três vezes sem juros. Lembrando que aqui tem Banco 24 Horas, que não fecha. O nosso Banco 24 Horas tem mais de 100 bancos integrados, inclusive os bancos digitais. Então, você que está se deslocando para Natal, para sacar em algum banco digital aí, que, como de vovô, a gente não vê, fica tudo flutuando, só tem dentro do celular da gente. Então, aqui no Bom Vizinho, você acessa o seu banco digital através do Banco 24 Horas, um serviço que não para. É de domingo a domingo. Ah, eu quero sacar dinheiro no domingo, não tem ônibus. A Rede Mais, além de oferta e promoção e preço baixo, tem esse serviço que toda a cidade de Santa Cruz e região do Trairia aproveita. E, é claro, vocês são muito bem-vindos aqui para oferecer esse serviço com o Bom Vizinho, para usufruir desse serviço, ou para aproveitar as promoções de um jeito ou de outro. É sempre com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no Bom Vizinho de todos os dias. Grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana. Obrigado pelo espaço, seu ministro. Valeu, Eto. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a todos nós. Você quer mais? Vem por Rede Mais. Você quer mais? Vem por Rede Mais. É isso aí, gente. Grande Eto. Um abração a todos. Valeu, meu amigo. E ainda tem restaurante, né, Ari? Ainda tem restaurante, que abre todos os dias, de 11 às 14 horas, com almoço, com a culinária especial. Aqui do Bom Vizinho tem de tudo, viu, Eto? Um grande abraço. Vem por Rede Mais. Valeu, Ari. Realmente ofertas, bom atendimento, ambiente amplo. Tudo de bom aqui no Rede Mais. Como disse, Ari até às 8 da noite. E hoje, vem comprar seu churrasco e outros produtos aqui que estão na oferta. Vem pro Rede Mais, Albenizes. É com você.